Fem do medo, essa mulher que vai revelar agora o que 10 anos de relacionamento provocaram na vida dela. Ela não quer mais. A única ligação entre eles são dois filhos. Mas hoje é escrava do medo em São Paulo. A sombra do medo. O gosto da impunidade. Já fiz as minhas contas de como vou ser preso. Já fiz os cálculos e eu logo saio, porque eu sou réu primário. Não fico muito tempo. O drama. Quando eu cheguei aqui na cozinha, o meu filho de 8 anos estava com 3 sacas na mão. Ele falou assim, mãe, se ele quiser que eu mato ele. Essa mulher tem medo. Ele passa todos os dias aqui na frente. Tem um pau embaixo da minha cama. Caso eu acorde de madrugada, ele esteja aqui no quintal. Ela e o ex-marido Cristiano ficaram juntos por 10 anos. Eles têm dois filhos de 17 e 8 anos. Mas de acordo com a telefonista, Cristiano nunca aceitou a separação. Eu tenho medo da agressão, porque é uma pessoa completamente perturbada, desnorteada. Ele já perdeu tudo. Ele não tem mais nada para ter. Então, tirando a minha vida, tanto faz. O quarto escuro e silencioso era para trazer uma boa noite de sono para a vítima. Mas tudo isso representa o medo. Medo de que algo ruim possa acontecer. Janela, porta, tudo fica fechado. A vítima deveria dormir aqui na parte de cima da beliche. Mas com medo de que não dê tempo de reagir, caso o ex-marido apareça, ela decidiu dormir aqui embaixo, ao lado do filho. Além disso, para garantir a segurança da família, tem este pedaço de madeira, que fica sempre aqui, caso Cristiano cumpra as ameaças de morte. A gente não abre a janela. Se você olhar, embaixo da minha cama tem um pedaço de madeira. A campainha nós tiramos porque ele passou a 4, 5 horas da manhã a ficar tocando incidentemente a campainha. Os vizinhos tentam alertar. Todos estão vendo que Cristiano, a qualquer momento, pode fazer uma besteira. Ela decidiu se separar de Cristiano quando o filho mais novo ainda era recém-nascido. Segundo a vítima, ele se tornou uma pessoa violenta. Ele ficava completamente calado. Ou quando eu ia perguntar, daí ele alterava a voz. Ficava agressivo. Ele virou para mim e falou assim, eu não quero mais você aqui. Nem você, nem essas crianças. Sai daqui. Desde então, ela veio morar aqui na casa da mãe, com os filhos. Mas logo no início da separação, mais uma dor de cabeça. As perseguições continuavam. Ele acabou descumprindo a medida protetiva. Ficou preso por cerca de 6 meses em uma cadeia. Depois que ele saiu de lá, ela voltou a ter paz. De acordo com a vítima, Cristiano não a procurou mais, nem veio fazer ameaças na casa. Tudo parecia tranquilo. Viver aqui, ao lado dos filhos e da mãe, podendo trabalhar, ir e vir sem medo, era tudo o que ela queria. Isso durou durante alguns anos. Ele chegou a morar em outro estado. Conheceu uma pessoa. Ficou dois anos longe. Depois, retornou para São Paulo. Mas foi em agosto deste ano que tudo voltou. A partir daí, a vítima precisou todos os dias trancar a porta. Além das ameaças na porta de casa, Cristiano também manda cartas para a ex. Você está sendo suspeita, você é a pessoa da família que se relacionou comigo em 7 anos. Eles nunca vão me fazer nada. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Obrigado.